Olá, sejam muito bem-vindos a mais um A Conversa Com. Hoje estou aqui em Santa Cruz, na Noah Surf House, com um convidado especial que provavelmente não vai descobrir quem é só pelo local onde estamos a gravar, mas uma vez mais estaremos consigo para uma conversa de mais ou menos uma hora para conhecer o sucesso e a carreira de um convidado marcante. Hoje connosco, um dos meus heróis de infância, Pedro Lamy. Pedro, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco numa conversa com. Muito obrigado também. Nós estamos numa surf house porque tu hoje, para além de piloto, também és um surfista vivenciado. Hoje surfas quase todos os dias. Ah, não é bem quase todos os dias, mas sempre que posso, gosto de fazer surf, descontraio-me. Eu sempre fiz surf, comecei a fazer surf muito jovem, depois, a partir de certa altura, como tive o acidente, mais tarde então, parei completamente, tive uma série de anos sem fazer surf e há uns anos de pacato voltei a ir para a água com alguma dificuldade limitada por causa dos meus joelhos também, mas o facto de estar dentro de água e apanhar umas ondas é espetacular, eu adoro. Nós vamos assumir o tempo, estamos em Santa Cruz e o tempo é uma dinâmica muito radical aqui, pode dentro tanto abrir, pode começar a chover, mas como numa corrida temos que assumir as condições atmosféricas. A minha primeira pergunta tem a ver um bocadinho com isso do surf, antes de falarmos da tua infância. Achas que esta tua paixão pelo surf, por ser um desporto em que és tu e só tu com o mar, é completamente o oposto de ti enquanto piloto, em que uma equipa acaba por ser um trabalho, o piloto é a ponta de lança, mas há um grande trabalho de bastidores e de equipa e de coordenação entre todas as partes. Eu acho que praticando surf profissionalmente as regras se calhar são muito passivas, são mais próximas daquilo que eu sempre fiz que foi o automobilismo e portanto como eu faço surf como lazer, como gosto, por gosto não dá para comparar, portanto não tenho essa vertente competitiva e não sei exatamente o que é que é ter uma equipa, o que é que implica. Porque sei que para ser um bom profissional de surf é preciso ter uma equipa por trás, um método de trabalho muito rigoroso para que se consiga atingir os objetivos. Imagino que sim. Então, voltando aqui ao Pedro Lamy e vamos começar do princípio. Pedro, tu começas e é muito giro porque tu contas, eu fiz um briefing sobre ti, e tu dizes que o teu início nas vertentes motorizadas é com uma moto, com uma pequena moto que o teu pai vê num jornal, acho eu, à venda, e que te compra, mas que ele é que te empurra um bocadinho para esta coisa dos motores e da paixão pelas corridas. Achas que se não tivesse aparecido aquele anúncio e aquela moto à venda, hoje não estaria aqui o Pedro Lamy e o primeiro piloto português a pontuar e um ícone que representou a bandeira portuguesa em tantos palcos? Ah, não sei, acho que seria provável que tivesse chegado ao automobilismo de outra forma mais tarde, porque o meu pai sempre gostou muito de motas, de carros, ele competiu no automobilismo, mais nos rallies, mas também fez de alguma velocidade, e portanto tinha o bichinho das corridas com ele. E se não fosse esse anúncio que foi, até foi o meu avô, o pai da minha mãe que mostrou ao meu pai, e ele entusiasmou-se com a moto e comprou a moto, e depois comecei a competir no Mini Motocross, quando tinha 6 anos de idade, e ainda tinha 6 anos de idade quando comecei a andar, e portanto... E foste campeão nacional com 6 anos? Sim, fui campeão nacional de Mini Motocross nessa altura, uma série de anos, até que depois pensámos de mudar para os cartas, porque os saltos começavam a ser maiores, o perigo, e tivemos um incidente em que na altura o filho do meu mecânico, e o meu mecânico que competia em categorias mais altas, mais maiores, de 25 ou 2,5, já não me lembro em que categorias é que ele competia, teve um acidente bastante grave e ficou paralítico, e portanto... Isso afetou um bocadinho a dinâmica? Um bocado o entusiasmou lá em casa, e acharam que era melhor parar com as motos, e naquele ano ia passar de categoria para categorias mais arriscadas, em termos de pistas, mais físicos. E portanto, parámos, parei ali um ano, começámos a pensar em mudar para os cartas, e foi na altura que mudei para as 4 rodas e fui para os cartas. A dinâmica dos cartas é muito engraçada, porque as pessoas acham os cartas brinquedos, mas quando se começa a competir e quando se começa a experimentar um carto de competição, são brinquedos, mas são brinquedos muito, muito rápidos, que vos afinam as reações quase milimetricamente, qualquer input que tu fazes naquele chassi ou na maneira como conduzes, notas a evolução. E tu tiveste uma carreira prolífica nos cartas, tu ganhaste muitas coisas e foste evoluindo, e os cartas foram o que te levaram, penso eu, até à Fórmula 4. Sim, sem dúvida, comecei nos cartas, num modo mais de ver o que é que dá e competir, comecei logo a ter bons resultados, na minha primeira corrida fiz logo a pole position, e que era a segunda corrida do campeonato, sem grandes treinos, e consegui fazer o melhor tempo para a corrida. Não venci a primeira corrida porque tive um furo, mas não quer dizer que eu estivesse a correr sozinho, sozinho, havia muitos pilotos e até nem venci o campeonato nesse ano, mas naquela primeira corrida adotem-me bem e portanto ficámos logo todos bastante entusiasmados. E portanto, fiquei em segundo nesse ano e depois só fui campeão mais tarde, campeão nacional de cartas, mas durante todos os anos vencia corridas e era competitivo, andei sempre na frente, e fui nos cartas, fiz desde 85 a 89, corri nos cartas e depois de 89 passei para a Fórmula 4, ano em que também fui campeão de Fórmula 4, campeonato nacional de Fórmula 4. Para quem não saiba, a Fórmula 4 é basicamente um monolugar, mas sem apoio aerodinâmico, ou seja, e naquela altura ainda menos. É basicamente um carro da Fórmula 4, com o chassi alterado e com um motor Fórmula 4 de carro tradicional, eu penso que na altura era o do Fiesta, ou eu penso que eram motores 1100 ou uma coisa assim, sim, sim, não sei exatamente o carro que era. Mas tenho a ideia que são motores relativamente fraquinhos, mas devido à ausência de peso, acabam por ser carros um bocadinho rápidos e é uma emoção completamente diferente, não é? Sim, é uma adaptação completamente diferente aos cartas. Há pilotos que andam bem nos cartas, passam para as Fórmulas, não se adaptam tão bem e ao contrário. Eu, por acaso, acho que andava bem de cartas e na Fórmula 4, nos fórmulas também consegui andar bem. Gostaste desse lado mais... Gostei, achei um pouco estranho porque as coisas passam todas muito mais devagar, mesmo indo mais rápido no final das retas. As pistas são mais longas? É tudo maior, o peso do carro em relação às cartas é muito mais elevado e, portanto, aquela gestão de pesos é uma adaptação engraçada e que nos primeiros testes e nas primeiras voltas achei um bocado estranho, mas depois adaptei-me e torrou bem. Fórmula 4 campeão, depois vais para a Fórmula Opel, se não me engano. Certo, fiz. E é quando começas a fazer mais corridas internacionais? Até então. Mas ainda tinhas feito alguma coisa internacional? Não, não, nunca fomos a provas numas internacionais. Também os apoios, era o meu pai que sempre me apoiou e, portanto, não havia grandes dinheiros para grandes voos e tentávamos controlar, ou tínhamos que controlar um pouco os gastos e não havia apoios de patrocínios e, portanto, fiz o campeonato nacional, só os campeonatos nacionais, fiz vários anos de cartas. Passei para a Fórmula 4 em que aí já tive apoios. No último ano de cartas já tinha alguns pequenos patrocínios, depois no primeiro ano, nos carros, na Fórmula 4, já tinha patrocínios que já davam para, pelo menos, não gastar muito dinheiro, obviamente, há pouco dinheiro, porque também não existia muito, não é? Existia algum dinheiro. O meu pai também não tinha o seu negócio e era arriscado investir numa carreira que não sabia o que é que iria dar. E, portanto, já comecei a ter patrocínios e com os resultados ajuda a ter maiores apoios e foi quando eu dei o salto para fora de Portugal, para um campeonato europeu, que se chamava Campeonato de Fórmula Opel Lodge. Era um campeonato que acompanhava os grandes prémios de Fórmula 1 na Europa. Uma corrida de apoio. Uma corrida de apoio. E foi uma... Na altura, tinha acabado de fazer 18 anos. No dia em que fiz 18 anos, parti sozinho para a Inglaterra e, portanto, foi uma aventura para um jovem. E aí, o Domingos Piedade entra na tua vida? Sim, o Domingos entra no final do meu segundo ano da Fórmula Opel Lodge. Quando eu fiz o primeiro ano, andávamos um pouco à procura das equipas mais competitivas. No início, a equipa não era muito competitiva. Depois, a meio da época, ou passadas algumas provas, passei para outra equipa mais competitiva. Eram chassis iguais, motores iguais? Eram iguais, mas... Mas o resto é afinação. É afinação, mas as equipas eram fundamentais. Porque há sempre aqueles pequenos... A gestão de equipa, a gestão de pneus, aquelas coisas... A pressão dos pneus, as afinações dos amorecedores, do carro todo, fá e das asas, porque também já tinha a polígula dinâmica. Tínhamos que ter um bom carro para obter bons resultados. E, porém, nas primeiras corridas, estava numa equipa fraca, ou que pelo menos naquele ano estava a ser bastante fraca, não estava a acompanhar o desenvolvimento que as equipas estavam a ter. E, então, decidimos mudar. E depois, como mudei... Mudei de Derek Bell Racing para David Sears, que era outra equipa que andava mais na frente. E comecei logo a obter bons resultados, a ir ao pódio. E foi no final dessa época que pensei para a equipa que tinha sido campeã, que era a Draco, onde o Barrichel tinha corrido e tinha vencido o campeonato. E no ano seguinte venci também o campeonato europeu de Fórmula Opel Lotus. Com a Draco andei sempre na frente, para o Positions e voltas mais rápidas e ganhei o campeonato, com muitas vitórias. E, portanto, nessa altura, quando comecei a ter bons resultados, o Domingos Piedade achou que eu poderia ser um piloto, que ele poderia me ajudar a chegar à Fórmula 1 e foi isso que aconteceu. O Domingos Piedade acaba por ser um ícone do nosso automobilismo, apesar de ser um homem de bastidores, ele não era um homem de dar nas vistas, mas acaba por ser um ícone do nosso automobilismo e acaba por nos ligar muito... A história do automobilismo recente passa muitas vezes por ele, não é? Acaba por ser... É, sim, é marcante a carreira de Domingos Piedade, que esteve sempre muito próximo de todos os pilotos do automobilismo mundial e, portanto, conhecia toda a gente, dava-se... E conectava muito bem, não é? Encontrava pontos de conexão. De conexão, foi muito importante para a minha carreira e é um amigo que... Que infelizmente já cá não está. E perdi com grande certeza. Então, Fórmula Opel Lotus, depois é a Fórmula 3000? Sim, nessa altura, depois o Domingos... Mas a tua carreira na Fórmula 3000 é curtíssima, tu ficas em segundo lugar, não é? Sim. E depois chamam-te logo para a Fórmula 1? Sim, no fundo, eu dei os passos um pouco... Só no primeiro ano em que fiz dois anos de Opel Lotus, depois... Isto foi em 90, em 91, Opel Lotus, fui campeão. Em 92, fui para o campeonato alemão de forma 3, já com a mão do Domingos Piedade, que me aconselhou a ir para o campeonato alemão. Eu queria ir para o campeonato inglês na altura, porque era o campeonato mais berrante, mas a opção foi a opção certa, fui para uma boa equipa no campeonato alemão, em que venci o campeonato, com muitas vitórias, logo no meu primeiro ano, ano de estreia. E venci o Malva Masters, que era uma corrida em que todos os campeonatos de forma 3 participavam, e participam hoje em dia também, na Holanda. Fiz Macau, que fiquei em segundo, e fiz várias corridas internacionais em Correio Lando. Agora que falas em Macau, eu sou um grande apaixonado de Macau. Qual é que é mais difícil? Monaco ou Macau? Macau, Macau. Macau, para mim é o meu circuito preferido, em termos de coração. É aquela situação de pilotar um helicóptero dentro de um shopping center, não é? É, quase, é, mas é bater de vez em quando nos pilares, mas é interessante, é muito desafiante. Eu só corri uma vez, fiquei em segundo, depois passei para a Fórmula 3000 e entrei na Fórmula 1, mas ficou marcado na minha carreira e não tenho uma calma. Nunca mais voltaste, nem com os turismos, nem nada? Não, nunca aconteceu. E ficou favorita, uma vez e para sempre? É, ficou para sempre. Ficou para sempre. Eu tenho uma grande paixão para o Macau, depois podes falar sobre isso. Voltando aqui à Fórmula, estávamos a falar Fórmula 3, tu fazes o Temporada no Campeonato Alemão, entretanto há um acidente, o Zanardi tem... Não, antes ainda tenho a Fórmula 3000. Ah, a Fórmula 3000, exatamente, eu saltei a Fórmula 3000. Também esse lado... Sim, esse foi fundamental, senão era impossível dar estes passos todos. Hoje em dia é mais complicado. Na altura os preços eram altos e tinha bons padecinos que me levavam para as melhores equipas, ou para as equipas que achássemos que eram as melhores... Que funcionavam. E eu fiz a Fórmula 3, para além de ter os apoios eu já era piloto de fábrica da Opel, na altura, em que grande parte do budget já a Opel já tinha apoiado, mas depois passar para a Fórmula 3000 eram outros valores e tive os apoios e consegui ir para uma equipa também competitiva, em que fui competitivo durante todo o campeonato e perdi o campeonato por um ponto. Sim, foi disputadíssimo. Foi disputadíssimo até a final e surge mais para final do campeonato a oportunidade de entrar na Fórmula 1 e foi isso que aconteceu. O Zanara teve um acidente em Spa em que eu tive que substituí-lo no grande prémio seguinte sem ter testado quase nada ao carro, testado, andei uma volta, quer dizer, andei um dia testes de manhã em Silveston, num circuito que não era o circuito de grande prémio, era um circuito mais pequeno, em que só para experimentar o que era e logicamente cheguei ao primeiro grande prémio um pouco assustado do que é que eu estava ali a fazer. No momento, as pessoas acham que um monologar é um monologar e depois o Fórmula 3000 já parece um Fórmula 1 já é, mas o andamento é completamente diferente, só o efeito de travagem, eu imagino que tenhas logo ali um, se calhar até mais na travagem do que na aceleração, tens impacto ou não? As duas coisas, a aceleração também é bastante diferente em termos de travagem, o facto de ser de travões de carbono e de ter muito apoio aerodinâmico, é preciso acreditar que é possível travar tarde e portanto a adaptação é estranha, não é difícil no início. É muito físico, para quem está lá em casa, eu costumo usar aquele exemplo de que perdem quilos num grande prémio, vocês enquanto estão dentro do carro a suar e em esforço físico e mental, é um nível de exaustão brutal, imagino, mas dentro do carro, com aquele calor imenso, apertado por um cinto de segurança que não te deixa quase encher o peito de ar, a travar, a provocar gês e aquelas coisas todas, é violentíssimo para vocês? Sim, é muito pesado, é realmente bastante exigente fisicamente, antigamente ainda mais do que é hoje em dia, hoje em dia já tem direcção assistida, tem a caixa no volante, na altura era em H ou depois sequencial e estava a passar pelo volante, portanto os carros de hoje em dia são mais rápidos, curvam mais depressa, mas tem algumas ajudas que... não eram proibidas, não eram proibidas, ainda não se tinham desenvolvido também. Tipo, tu vives na fase em que a Williams está a desenvolver os primeiros arranques assistidos, já tinham a embreagem... Sim, a Williams era a equipa... Estava a desenvolver um carro que tecnologicamente seria mais parecido com o que temos hoje... Até é mais evoluído que o carro que é hoje, que é a suspensão ativa, não é? Exatamente. Só que só o Williams é que conseguiu realmente apurar aquilo a 100% e era a única equipa que tinha uma vantagem em relação à suspensão, que era a suspensão ativa, que no fundo... Nivelava conforme... Conforme a curva tinha uma afinação diferente e para as retas outra afinação que dava muito mais velocidade, portanto eram diferentes... Eram carros diferentes dos que temos hoje, apesar de tu teres corrido na era moderna, não é propriamente daqueles carros de antigamente, já eram carros... Aliás, tu carreste em V8 da Honda, se não me engano, e em V10 da Ford, eram carros que se calhar, sonoramente, até eram mais impressionantes do que hoje e que tinham andamentos muito impressionantes. Dito isto, há um momento trágico na tua carreira, que é na Lotus, tu tens dois momentos terríveis, que é o teu acidente em Silverstone, em que o coque moderno, lá está, porque tu já fazes parte da Fórmula 1 moderna, salva-te a vida, apesar de te partir as duas pernas, e depois ao volante de um Lotus também, tens um acidente em Imola... Ao contrário, o primeiro foi em Imola, no arranque, em que o Dj Dj Leto deixou o motor ir abaixo e eu parti lá uns lugares atrás em que... Não vejo nada, não vejo nada e não consigo evitar... Aparece o Dj Dj Leto parado... E foi... Esse dia foi o dia, o fim de semana mais difícil da Fórmula 1 até hoje. A morte do Roland Ratzenberg no sábado, quer dizer, começa logo na sexta-feira com o Barriquel com um grave acidente, sem se magoar muito, mas depois o Roland Ratzenberg... Em que tu cruzas com o Senna quando vais visitar o Barriquel ao hospital? Quando vou visitar, até foi lá na Motorhome, não foi no hospital, em que tivemos lá a conversar sobre os acidentes que estavam acontecendo. E que tu acreditas que ele podia ter tido um pressentimento de que alguma coisa de grave? Sim, eu percebi que estava... Realmente também tinha estado no acidente do Roland Ratzenberg, porque ele esteve lá a ver o que é que tinha passado, então estava muito emocionado com a situação e depois no sábado já tinha acontecido isso, foi na altura que eu estive com ele e depois no domingo aconteceu o que aconteceu, eu tive esse acidente na partida, depois quando voltaram a correr o Senna teve um acidente fatal também. Sabes que eu acho que é como as torres gêmeas, toda a gente sabe onde é que estava no dia do acidente do Senna. Eu estava no Autódromo de Estoril, em finais internacionais Renault, lembro-me perfeitamente, estava numa Motorhome a assistir ao grande prémio e acho que a única vez que eu senti aquele silêncio relacionado com uma corrida recentemente foi quando o Hugo Rojan, agora o ano passado no Bahrein, tem aquele incidente que se transforma numa bola de fogo, em que há ali uns segundos de silêncio bem que ninguém sabe muito bem o que há de dizer e é nesse momento que nós percebemos o quanto vocês põem a vida em risco naqueles carros, naqueles veículos que se deslocam a velocidades estrondosas. Depois de tu assistires a uma cena daquelas, voltares a sentar-te no monolugar e saberes que aquilo continua a ser rapidíssimo e que pode acontecer qualquer coisa, desde de um pássaro a uma roda ou uma coisa qualquer, o que é que tu pensas? Porque tu éses casado, tens dois filhos, tens uma vida, o que é que tu pensas quando te sentas numa coisa daquelas? Ou tentas-te esquecer? Não é tentar esquecer, nós pensamos, temos de estar conscientes da realidade, só que quando começamos a andar no carro eu pelo menos sinto isso, desligo e no fundo entro numa dimensão um pouco diferente. Estás focado noutra coisa. Focado e não se pensa que se possa ter um acidente porque senão não consigo andar depressa. Porque tu saindo daqui podes ser atropelado numa passadeira ou cair de um avião em cima. Eu percebo esse lado. É a concentração total e esse pensamento não vem à cabeça. Eu tive vários exemplos durante a minha carreira de pilotos, amigos, que perdi e que eu ficava surpreendido comigo mesmo, quer dizer, eu pensava nele antes de entrar no carro, entrava para o carro e era rápido igual antes ou fazia os melhores tempos, como estava a fazer no anterior ou estava rápido ainda mesmo. Portanto, não muda muito. Esse lado tem de ser desligado, não é? Tem de ser desligado. Há alguns pilotos que conseguem, outros não. Mas eu não conseguia desligar completamente. Mesmo sentindo profundamente o desgosto e a preocupação e eventualmente até o medo de entrar no carro e pensar assim, isto é muito perigoso. Mas depois quando começa a andar os limites vêm nessa dimensão que eu penso que qualquer desportista que consiga ter êxito no seu desporto tem que entrar numa dimensão um bocadinho diferente para tirar um bocadinho mais do que os outros. No fundo é ultrapassar-te a ti próprio. Mais do que tudo, tu estás sempre a ultrapassar a ti próprio, não é? Acho isso delicioso. Tu corres na Fórmula 1, estávamos a falar até a Silverstone em que depois há o acidente também no Lotus. Tu tens uma turma de colegas naquele paddock que é brutal. Tu tens Damon Hill, tens Schumacher, tens Ayrton Senna, tens Prost, tens Gerard Berger. Como é que era para o português que tinhas chegado lá um bocadinho sem... É como tu contas, não tinhas testado. Como é que é que tu rodeares-te daqueles heróis todos daquele tempo? Na altura também tinha 21 anos de idade. Era muito novo, com muito pouca experiência, poucos contactos no automobilismo. Portanto, eu não estive a correr a Inglaterra, nunca. Não tinha corrido com todos os pilotos que chegaram ali. Depois, mais tarde, logicamente, os pilotos que eu corri no Opel Lodge e de Forma 3 foram chegando e de Forma 3.000. Mas cheguei lá um pouco assustado do que queria demonstrar e estava habituado a olhar para os primeiros lugares e a estar lá presente. E ali iria ser mais complicado, porque o carro não era muito competitivo e tinha consciência que iria sofrer. Mas foi momentos de grande tensão, de grande nervosismo, mas com um sonho realizado, que era chegar à Forma 1 e estar a guiar um carro espetacular. E como é que funciona? Agora nós temos estes documentários da Netflix e temos muito acompanhamento mediático, até as redes sociais. Quase que dá a entender que às vezes há ali brincadeiras entre os pilotos. É mesmo verdade? No Paddock havia, ou no teu tempo, havia esse ambiente de picarem-se um bocadinho, provocarem-se às vezes um bocado de mind games também para o que ia acontecer na pista? Ou era uma coisa mais... Eu acho que até era mais do que hoje em dia. Hoje em dia, penso nos últimos anos, a Forma 1 está mais... Profissional? Não, está mais aberta. Já se consegue ver a parte humana e o relacionamento entre eles. Está a ser bastante interessante hoje em dia. Penso que está muito positivo. Mas na altura também. Na altura o relacionamento era próximo. Houve uns anos em que os pilotos pareciam muito frios, muito profissionais, onde parece que não tinham carisma nenhum. Na altura olhamos para Ayrton Senna, ou Prost, ou as guerras que havia. E depois Piquet, Mansell, a personalidade deles era realmente muito forte, tanto em pista como fora, todas as coisas. E portanto o ambiente era interessante de seguir. E ficaste com amigos? Há um grupo no WhatsApp dos pilotos de Fórmula 1 de 96? Não, tenho uma série de pilotos que me dão melhor, mas não há esse grupo de pilotos de 96 ou de 93 até 96 que ocorri na Fórmula. Uma vez mais lembro-me do acidente. Eu estava em casa, Pedro Alamir tem um acidente, não se sabe muitos detalhes, entraremos em breve com mais notícias. E a dada altura descobrimos que tu tens um acidente grave, o carro desfez-se. Tu ficas, penso eu, numa passagem… Era um túnel numa ponte para as pessoas passarem por baixo… Duas pernas feitas num oito… Sim, partiu duas pernas e… Mas consciente? Tudo bem? Sabia-se que não ias… Não, perdi a consciência, na altura, no acidente… Mas sabia-se que não ias morrer, mas que estavas um bocado mal. Sim. Entretanto, tu voltas, feito super-herói, passado um período de… e vais para a Minardi. Sim, o acidente foi causado por uma mudança de regulamento em que a asa de trás partiu completamente por falta de suporte lateral. E, portanto, as equipas, na altura, tiveram que adaptar os carros porque cortaram a parte de baixo do carro até a asa. E, portanto, no meio das rodas teve que ser cortada. E a asa de traseira era apoiada lateralmente para ser mais estável. Deixou de ter esses apoios e era mais… Mais leve, mais rápida… Não, eles fizeram isso por causa dos acidentes que houve do Roland Ratzenberger, do Ayrton Senna, para tirar apoio aerodinâmico, no fundo, para tentar baixar a velocidade dos carros em curva. Mas, ao mesmo tempo, havia uma adaptação… Mas isso é o esforço, porque as equipas não querem andar mais devagar nunca, não é? Pois, entretanto, houve vários acidentes. O Schmacher também teve um acidente com o mesmo problema, só que foi numa reta e não teve problema. Eu fui numa ligeira curva, numa curva… Uma reta torta, vá lá. Que era feita facilmente a fundo e a asa partiu… Silverstone fazes muito tempo a fundo… E perdi completamente o carro, sem hipótese por causa, partiu. E, portanto, foi uma fase difícil, realmente, na minha carreira. E pondrastes não voltar? Houve um momento em que tu pensaste… Eu já estive na Fórmula 1, já tenho a minha carreira… Não, eu… Ou foi sempre… Eu vou voltar e vou ser melhor que nunca? Eu vou voltar, vou voltar… Só que a dificuldade era voltar para uma equipa competitiva. Eu entrei na Fórmula 1 e… E querias manter o ritmo… E, portanto, a confiança das equipas para um piloto que… Que é jovem e teve um acidente… Diminui. É… É… Portanto, tive uma grande dificuldade em voltar em primeiro lugar, mas foi sempre o objetivo, nunca pensei em parar, nunca pensei em desistir da Fórmula 1, porque era o meu sonho, desde sempre, chegar à Fórmula 1 e ter… Ser competitivo e ter… Entrar numa equipa competitiva, portanto, isso não… Não aconteceu como eu sonhava, mas… Mas depois, mais tarde, diverti-me. A Lottos era uma equipa mais… Aliás, tu pontuaste com a Lottos… Não, pontuaste com a Minardi. Ah, com a Minardi, desculpa, a Minardi era uma equipa mais no meio da tabela… A Lottos, no passado, foi uma equipa que teve grande sucesso, com a Ayrton Senna e com muitos outros pilotos antes… Mas… Naquele período era um período negro… Naquele período foi um período em que a Lottos estava a morrer e acabou mesmo… Acabou… No 94, acabou por falir mesmo… Portanto, havia falta de dinheiro, havia falta de… Desenvolvimento… Desenvolvimento e tudo… E, portanto, era uma equipa em decadência completa… Mas que, por outro lado, eu fui para a Lottos porque, na altura, havia uma grande intenção da Onda a apoiar a Lottos com os motores… E, na altura, até tive o conselho da Ayrton Senna… O apoio da Ayrton Senna em que falou com a Onda para ver as intenções reais da Onda em voltarem para a Fórmula 1… E as coisas eram fortes… Só que, no fundo, a Onda também foi enganada pela Lottos… Ou pelos dirigentes da Lottos da altura… Da Lottos para a Minardi, e aí sim… E a Minardi, e sim, já era uma equipa de meio de pelotão… Uma equipa que já disputava ali os pontos… Já estava na fase dos pontos… Quase ali… É… A Lottos, também, no início, até era mais competitiva… Muito inconstante… Mas… Dependia dos circuitos, não é? Depende dos circuitos… Mas a Minardi era uma equipa que também não era muito competitiva… Mas foi a única possibilidade que eu tive de voltar depois do acidente para a Fórmula 1… E eu quis voltar… Voltei e voltei para a Minardi… Em que consegui pontuar… Na Austrália… O carro era interessante de conduzir… Era pena… Era realmente… As outras equipas… Serem mais competitivas… Serem mais rápidas… E eu sei… E tu já disseste isto noutras entrevistas… Que sais da Fórmula 1… Não porque tenham-te mandado embora… Mas porque não te estavas a divertir… Era uma pressão imensa… E tu sabias que não ias chegar onde querias estar… E que estavas a perder tempo ali… É uma decisão difícil de tomar… É… Eventualmente precipitada até… Mas… Mas na altura eu tinha… Penso que 24… Portanto eu comecei hoje… 21… 22… 23… 24… 24 anos… Muito jovem… Sim… Muitos pilotos chegaram mais tarde do que isso à Fórmula 1… E eu já estava a sair… E por opção de cansado… De não… Não estar a ser feliz… Porque… A competição… Tanto nas motas… Nos karts… De todas as formas… Foi ser competitivo… E vencer corridas… Ou pelo menos desfrutá-las até ao último minuto… É… E vi para casa satisfeito comigo… Ali estava a perder esse… Esse brilho todo… E portanto… Decidi que… O esforço não estava… Não estava a compensar… Não sei se me precipitei ou não… Será se tivesse tentado mais… Há algum tempo… Teria conseguido ir para uma equipa mais competitiva ou não… Não sei… Mas foi a minha opção… E… Até porque… Mesmo depois do meu acidente… Tive boas oportunidades de ir para o DTM… Ser piloto de fábrica da Mercedes… Mas eu queria ir à Fórmula 1… Queria voltar para a Fórmula 1… E… Cheguei à Fórmula 1… Voltei à Fórmula 1… Mas… Entretanto… Acho que… Não tive a oportunidade que queria… E… Mudei para outras categorias… Onde consegui ser feliz também… Esse lado… Essa decisão… Achas que pode ter a ver também com essa tristeza… De não teres lá o Ayrton… De teres visto acontecer muitas coisas… E… Foi um amontoar de emoções… Ou… Achas que estavas mesmo aliado disso… Quando… Quando tomaste a decisão… Porque havia uma ligação… Vocês eram os dois pilotos que falavam em português… Com o Rubinho… Sim… Eu penso que… Poderia ter sido mais apoiado… Se o Ayrton não tivesse partido… Mas… Mas… Não foi… Não foi a razão… A razão foi mesmo… A falta de competitividade do carro… E… E… A falta de felicidade… Que eu estava a ter naqueles anos… Estando na Fórmula 1… Acho que foi a principal razão… Da Fórmula 1… Passas para os turismos… Para a resistência… No fundo… Sim… Passo para as 24 horas de man… Que é o campeonato do mundo de resistência… Com… A Porsche… Também não é fácil… Uma razão complicada… Em que… Graças a Deus… Eu consegui… Em pouco tempo… Ter sucesso… E vencer corridas… E campeonatos… Mas… É uma… É uma transição… Que… Se vê… Hoje em dia… Se calhar… Tem mais… 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 Casos com sucesso… Mas… Na altura… Não havia muito… Porque… É uma… É uma categoria diferente… Condições diferentes… E que… Que acontece… Nos turismos… Nos… 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 Nos casos de resistência… Tanto com… Com… Tu conduziste tudo… Pedro… Tu conduziste… Ferraris… Tu conduziste… Tu conduziste… Tu conduziste… Ferraris… Tu tens estado… Muito tempo… Agora com a Aston Martin… Fostes campeão… Com a Corvette… E fui campeão… Também com a Peugeot… Que foi… Com a Peugeot… Exatamente… Foi… Os 5 anos… Que eu estive com a Peugeot Sport… A desenvolver um carro… Que na altura… Era revolucionário… Com o motor a diesel… Era… Com a diesel… Sim… Com a Audi… Era revolucionário… Foi… Foi muito interessante… Um motor… Quando os CLK GTR… Levantaram voo… Sim… Estava no CLER… Da Mercedes… Quando eles… Tivemos que… É… O carro em que eu estava… Não… Era o único carro… Que não tinha voado ainda… Porque os outros dois… Já tinham voado… Só para os espectadores perceberem… Porque nem toda a gente… Gosta tanto de carros… Como eu… É… Na reta… De Le Mans… Em que os carros… Podem atingir… De perto de 400 km hora… Dependendo das especificações… A Mercedes tinha apostado… Numa aerodinâmica… Tão revolucionária… Que o carro… Funcionava como uma asa… Começava a levantar voo… E os carros… Há um carro que a dada altura faz… 360 km no ar… 360 km no ar… E teve a sorte de… De aterrar direito… De aterrar… De aterrar… Fora da pista… Sim… Que não havia… Não tinha rails… Não tinha rails… Nem árvores… Que tinham sido cortadas… E mesmo assim… Troncos assim como estes… Podiam ter feito… Podiam ter feito… Grandes danos… Mas graças a Deus não… Saiu de lá… Bem… Só assustado… Porque aquela… Aquela reta… Acho que é La Rouge… Se não me engano… Sim… É impressionante… Agora… Já tem um… Uma chicana… Meio… Para abrandar um bocadinho… O andamento… Porque era uma coisa… Descomunal… Vocês esgotavam… Se a sexta, a sétima… O que houvesse esgotava-se ali… Esgotava tudo ali… Era… Dependente do vento… Do rapor… Mas… E eles tiveram que mudar a aerodinâmica… Ou retiraram-te mesmo o carro… Não… Mas na altura já havia as chicanas… Antigamente é que não havia as chicanas… Ok… Contigo já tinha… Já tinha as chicanas… E… Mas mesmo assim vocês atiziam 300 e… Era… 300 e… 40… 350… Não sei… Exatamente… Quanto quilómetro… Quanto quilómetro… Mais ou menos… Exatamente… Se quiséssemos saber… Mas… Retiraram o carro… Ou fizeram ajustes de… Não… Ainda acabaste da corrida… Dos treinos para a corrida… Da qualificação… E… Houve alterações de afinações… Mas que não resultaram… Porque… Houve outro carro que voou na mesma… Portanto… Era um problema mais de base… E não era um problema só de resolver em cima do joelho… Nós partimos para a corrida com mais apoio… Com os dois carros… Porque um… Que era do McEver… Já tinha… Já tinha sido o segundo que tinha voado… Não é… Ele voou nos treinos livres… E voou na warm-up… Na altura havia warm-up… E quando voou na warm-up… Ele… Assustadíssimo… Também já não havia outro chassi… Para montar… Para montar… Esse carro não pôde participar… E fomos com dois carros… Mas assustadíssimos… Quer dizer… Eu pelo menos estava um pouco assustado com o facto dos carros estarem a voar… E… Como… Espetador… Tu… Não tens breve… Só tens carta de condução… Só tens carta de condução… Era… Foi uma situação muito delicada… E tensa… Quando… Quando… Quer dizer… O segundo carro… Mas a terceira vez que um dos carros voa… Na corrida… E param a corrida… E o meu carro está parando… Mas voa… Que alívio… Porque… O meu carro já não vai voar… Esse… Esse lado da… Da… Da resistência… Tem… Tem… Uma… Uma… Uma pressão… Brutal… Eu já acompanhei algumas corridas… Doze horas… E vinte e quatro horas… Até em clássicos… E tens ali uma dinâmica muito interessante… Que é… O andar rápido… Mas o carro aguentar… As vinte e quatro horas… Ou as doze horas… Ou o que seja… E depois tens ali uma gestão… Entre os vários pilotos… Em que há uns que funcionam mais como lebre… E outros que funcionam mais como manter… A… A… A coisa a andar… É… É uma gestão difícil… Tu… Tu… Saberes… Que podes andar mais mas que não… Mas que não… Também não podes porque estás a estragar… Ou… Ou consegues fazer um… 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 Potenciómetro dizer… Pedro! Não carregas tanto no acelerador… Porque temos que chegar ao fim… Ou… 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 Queres sempre chegar mais rápido… Mais veloz… Antigamente talvez houvesse um pouco essa… Essa… Essa tendência de poupar muito… Hoje em dia… Está tudo de estado… Está tudo mais ou menos estado… E anda tudo mais ou menos a fundo… Dentro dos limites… E se andar umas porcentagens abaixo dos limites, a probabilidade de chegar ao fim e vencer a corrida é maior. Se andar sempre no limite, os erros podem acontecer e o material também pode não resistir de tanta forma, como passar muito pelos corretores, ter uma condição mais agressiva, pode ser que o carro não... A potencialidade de haver um acidente, não é? Sim, e pode haver um acidente e, portanto, arriscar nas ultrapassagens que é o maior risco. E, portanto, é preciso ter uma condição defensiva, mental e cada ultrapassagem cuidar dela sem perder tempo da melhor forma. Isso é um instinto que um piloto tem que ter durante 24 horas, quer dizer, os pilotos que estão no carro têm que ter 24 horas para terminarem a corrida e conseguirem ter um bom resultado. Tu conduziste a vida toda, estás a conduzir agora. Consegues-te divertir na pista? Ou aquilo é tão profissional e é tão detalhado e tens de ter tanto cuidado que aquilo não é feito para ser divertido, é feito para ser eficaz? Eu, ao longo da minha carreira, sempre tentei-me divertir e tentei tirar prazer daquilo que estava a fazer. a pressão é muito grande e é um conjunto de coisas. Eu acho que a pressão é tão grande que parece que quando chegamos lá e estamos, mesmo que não aparenta estar nervoso, estou sempre um pouco tenso, nervoso, com o desejo que as coisas corram bem. Eu li-te a dizer que, mesmo no tempo das motas e até hoje, há sempre ali um friozinho na barriga. Se não houver friozinho na barriga é porque há alguma coisa de estranho que se passa. Eu acho que a concentração e a determinação só se houver nervosismo ou tensão. E, portanto, se chegamos ao fim de semana de corrida, naqueles momentos antes da corrida ou dos tranos, o que é que eu estou aqui a fazer? Depois a corrida termina e quando é que é a próxima? É um vício difícil em que, nesta altura que eu estou a parar, está a ser difícil também para mim gerir essa vontade, esse hábito que eu criei na minha vida. Eu agora vou-te fazer a pergunta, como aficionado de automobilismo, e tu viveste vários tipos de carros e experimentaste muitos tipos de carros, achas que esta procura pela aerodinâmica e por afinações aerodinâmicas prejudica um bocadinho o gozo da corrida, ou seja, vocês estão cada vez mais rápidos, mas cada vez menos divertidos de se te ver, porque se tu te metes atrás do cone aerodinâmico do outro, o ar está sujo, os carros são tão aprimorados nessa perspetiva que depois acaba por não ser tão interessante de conduzir e de ver, ou achas que ser mais rápido é o objetivo final e se conseguirmos fazê-lo devemos de fazer? Olhando para a Fórmula 1, eu acho que ao longo dos anos as coisas, houve uns anos que realmente isso era muito preocupante, porque o carro que estava atrás não conseguia ter apoio aerodinâmico nas rodas da frente, nas curvas rápidas, que acontece já há muitos anos e continua a acontecer muito. Mas notou-se mais agora, não é? Há uns anos atrás notava-se mais e agora com o desenvolvimento da Fórmula 1 e a procura de eliminar esses problemas, as coisas têm melhorado ligeiramente, pelo menos é a minha impressão. Mas na resistência não se nota isso? Há muitas ultrapassagens, na resistência não se nota muito isso, há mais ultrapassagens, as diferenças entre carros e em termos de táticas são diferentes e portanto não há muito andar-se... Não sentes que estás a curvar mais com a aerodinâmica do que com a... Não, não, isso é igual, qualquer carro que tenha um pouco de aerodinâmica se sente isso, não é? É contra a natura, quanto mais aceleras, mais o carro se agarra, não é? Sim, mas se tiveres um carro à frente, deixas de ter esse apoio aerodinâmico e o carro não é tão rápido e portanto não te consegues aproximar... É só aderência mecânica e... Tanto como desejarias para conseguir ultrapassar o carro que vai à tua frente, no fundo é o que acontece. E vocês na resistência ainda têm o problema de terem várias classes a correr na mesma pista com andamentos completamente diferentes. Tu tens os LMPs, LMP1, LMP2 e depois acabas por ter quase o GT3 andar lá também... Sim, há vários campeonatos e várias corridas. Em alemã há quatro categorias, não é? Com andamentos... Com andamentos completamente diferentes e com níveis de condução também completamente diferentes, todos mais profissionais e menos profissionais e portanto a atenção e a concentração e o saber conhecer os pilotos, os carros é fundamental para que se consiga ser rápido sem arriscar muito, sem perder muito tempo, porque o objectivo é perder o mínimo tempo possível nos ultrapassar os carros mais rápidos. Nos carros mais lentos é tentar também perder o mínimo tempo possível mesmo sendo ultrapassado dos outros também. Pois porque tecnicamente também estão na sua própria guerra e na sua própria disputa, não é? Estão no limite dos seus carros, portanto é... Aquilo não é má vontade, é... Eu corri em todas as categorias e portanto sei o que é que é estar de um lado e do outro e portanto o limite é sempre... Tinha que estar no 911 GT3 a tentares dar o teu máximo e passar o LMPT1 e seres no LMPT1 a passares o GT3. A passar os outros, portanto são coisas diferentes. Portanto acho que GTs, sempre considerei não, mas considero mais difícil de chegar ao limite e tirar tudo do carro do que um protótipo, porque um protótipo ou uns fórmulas são carros que é mais fácil sentir o limite, mas são opiniões de pilotos e portanto eu tive alguma facilidade quando sentei a primeira vez no Peugeot e cheguei lá um bocado assustado, porque já não guiava fórmulas há muito tempo, portanto estamos a falar de 2007 e eu tinha... A última vez que guiei fórmula 1 foi em 96, portanto... Quase 11 anos? 11 anos, eram muitos anos, está bem que tinha guiado um carro melhor ou pior daqui, mas... Mas o Peugeot conta como um fórmula? O tipo de condição é parecido? É muito próximo, porque tem muita aerodinâmica e muita potência. É mais pesado, tem esse adjantar. A relação para esse potência é mais ou menos a mesma, mas é mais pesado, não é? Houve pistas que nós ficámos a 3 segundos do Fórmula 1, portanto, tipo Interlagos, da Polo, havia pistas realmente porque os turbos são beneficiados para os atmosféricos da altura. Portanto, havia pistas realmente que éramos muito rápidos comparados com os Fórmula 1. Mas depois esse peso também se nota no físico, quando estás a pilotar ou não? O carro ser mais pesado também é mais... Quer dizer, o Fórmula 1 sendo mais leve é mais difícil, é a mesma coisa... Se calhar compara com o atletismo, quer dizer, fazer uma prova de 100 metros ou fazer uma maratona. Sim. Não é bem a maratona, porque na realidade é uma maratona, mas os carros mais pesados... Também tem outros confortos. Tem que levar mais cedo, tudo se passa mais devagar e, portanto, os carros leves são muito mais rápidos em tudo. Portanto, é completamente diferente... É um bocadinho diferente a roto de condição, mas... Estavas a falar da... Se posso comparar um... Um Peugeot... Um protótipo com o Fórmula 1. É o carro mais próximo dos Fórmulas, é um protótipo. É parecido. Não é um Fórmula, porque o Fórmula é único e tem umas características únicas, que são as características que eu, mesmo tendo deixado há muitos anos, foi... É o carro que dá mais prazer contigo. É o que ficou marcado. Se tu pudesses escolher um para pôres na tua garagem lá em casa e poder usar de vez em quando, da tua carreira toda, qual era o carro que ficava? A Forma 3 era o carro que me diverti mais. Era? Não é o carro mais potente, mas é o carro mais equilibrado e que mais me diverti. Foi um ano espetacular, Forma 3. Tu nunca chegaste a testar outros Fórmula 1, só o Minardi e o Lotus. Nunca houve. Testei o Tichel e a Eros. E andamentos eram mais ou menos... Tichel, a Eros e a Sauber também, na altura. Ah, a Sauber. A Sauber também tem um historial brutal na resistência. Agora não tem estado lá, mas tinha aqueles... Bem, é toda uma escola que depois vai dar à Fórmula 1, não é? O tempo está contra mim, eu digo sempre isto porque eu ficava aqui a conversar o dia todo contigo. Temos que falar de duas ou três coisas. Na estrada tu és um condutor cauteloso e cuidadoso porque a tua adrenalina não vem do asfalto, vem das pistas. É uma frase justa de dizer? Sim, é justa. Sou tranquilo na estrada. Nunca te deu para ter assim um super carro? Eu gosto de bons carros, mas não. Não sou completamente viciado em ter bons carros no dia a dia, não. Não há uma coleção de clássicos algures? Não. Nem procuras os teus carros de... Não. Também não. Não faz aos leilões ver o carro como tu correstes. Aqui o ano passado estive com o David Coulter, que ele tem os carros todos que correu, e ele diz, ah, tem lá os carros guardados na Escócia, lá num museu. Mas aquilo, qualquer dia quando o meu pai se for embora, vou vender aquilo tudo. Aquilo não faço nada, só dá trabalho. Ninguém vê aquilo. Quer dizer, está lá na Escócia, num museu para ninguém ver. Num museu caseiro, não é? Sim, uma coleção particular. Uma coleção particular. Portanto, não faz muito o meu desejo de ter os carros que corri, não. Então já definimos o carro, já definimos a pista. Que piloto é que tu levavas para Macau para correr contigo no teu Fórmula 3? E dar umas voltas e divertir-se à grande? A Fórmula 3, no Fórmula 3 só cabe um piloto, não é? Não, não. Outro Fórmula 3... Ah, para correr contra? Sim, para se divertir um bocadinho. Alguém com quem tu gostasses de fazer umas voltas e lutar contra ele durante 20 voltas em Macau? Ah, não sei. Eventualmente gostaria de ter o Senna de volta. Schumacher também de volta. Ele ainda não partiu totalmente, mas está numa situação difícil há muito tempo. Hamilton, juntar gerações... Estás a falar desses três? É engraçado porque era uma pergunta que eu queria te fazer e saltou-me. É impossível tu comparares Lauda com Senna, com Schumacher, com Hamilton, porque são pistas diferentes, carros diferentes, tempos diferentes. Da mesma maneira que acho que é impossível tu comparares Eusébio com Cristiano Ronaldo. Mas, dito isto, e tu escolheste esses três, que são os três... Bem, se calhar tínhamos o Vettel pelo meio, que agora está meio parado. Mas esses mega pilotos, que tu tiveste o prazer de correr com alguns deles, são pessoas normais no dia-a-dia? Sim, são pessoas normais. Porque há um endeusamento. O ser humano, na generalidade, é igual. Mas eu gosto desse lado e eu gosto muito destas entrevistas e de estar com os meus ídolos e tratá-los por tu. Porque acho que, no fim do dia, somos todos humanos. Tu podes ter um talento genial para conduzir e tens-lo. E eu adorava-te fazer aquelas underground experiences que tu fazes ou outra coisa qualquer e dar uma volta contigo e experimentar as tuas mãos experimentadas. Mas, no fim do dia, são todos humanos. O Senna era um tipo porreiríssimo, tanto quanto sei. O Schumacher também tinha os seus dias maus, como toda a gente. Não tinha muitos dias maus. A cara dele, a imagem que ele tinha... O lado alemão, não é? Eu acho que, se calhar, é mais cultural do que pessoal. Eu tive o privilégio de ter o Ayrton Senna perto, no início da minha carreira, entrar na Fórmula 1. E o Schumacher, antes disso, na Fórmula 3, eu testei a Fórmula 3, como o dono da equipa que eu corri a Fórmula 3 era o manager dele, o Schumacher sempre esteve muito próximo. E também pelo relacionamento com o Domingos Piedade, que era perto do Senna, perto do Schumacher e de todos esses pilotos. Tive o privilégio de estar próximo deles e, portanto, foi bastante interessante. Mas, na realidade, somos todos iguais e estamos aqui para tentar ser felizes. Exatamente. Dito isto, Pedro, daqui a três anos eu convido-te para mais um à conversa com. O que é que me vais contar? Para além de que estás a melhorar muito o teu surf, o que é que haverá de novo na tua vida? Em relação ao automobilismo acho que não vai haver muitas notícias, não vai haver muitas coisas que mudaram. Estás a desacelerar? Estou a desacelerar completamente. Estou a parar, acho que não vou correr mais. Eventualmente uma corrida ou outra que possa aparecer, mas nem nisso penso. Penso que a minha carreira terminou. Tenho 49 anos, acho que está na altura certa. Não pensas em mentorar alguém ou ajudar? Sim, eu estou próximo de... Nós temos alguns portugueses que estão a caminho da Fórmula 1? Sim, eu tenho o Manel Espírito Santo que estou a acompanhar na Fórmula 4, é um piloto bastante competitivo e este ano tenho andado de um lado para o outro nos treinos e já tivemos uma prova e vamos ter mais agora. Ele é que tem, não é? Eu estou só a acompanhar, mas estou bastante entusiasmado com isso. Então provavelmente teremos o Manel também sentado no nosso... E aí provavelmente no autódromo, porque eu convido pilotos e trazem-me sempre para sítios fora de... Lindíssimos, o Noah é lindíssimo e é um ícone aqui em Santa Cruz, mas eu estou à espera de um piloto que me leve para o pé de carros, porque é muito triste este do meu lado. Pedro, a última pergunta deste programa, e o tempo está a mudar para pior penso eu, a última pergunta, e eu faço a todos os convidados, este programa chama-se A Conversa Com. Com quem é que gostavas de ter uma conversa como esta? Uma hora sentados aqui no Noah, podes escolher real, fictício, histórico, é o que tu quiseres. Ah, não sei, para pensar pela minha cabeça. Acho que uma pessoa interessante de ter que não está cá era o Ayrton Senna, sem dúvida, gostaria de voltar... Há conversas por manter. Há conversas para... Porque quando o Ayrton partiu eu era muito jovem e muito tímido ao mesmo tempo, portanto nunca tive a oportunidade de explorar um pouco essa relação que já tinha. Pedro, muito obrigado por esta conversa. Deixa-me despedir-me. Agradecer aos nossos telespectadores por terem estado connosco neste A Conversa Com, acompanhar a Curiacos nas suas várias vertentes nas redes sociais, procurar também o Pedro que está presente nas redes sociais e saber um bocadinho do que está a acontecer e saber de próximas corridas que possam ou não acontecer, conhecer também a carreira do Manuel Espírito Santo e dizer que para a semana voltaremos na tentativa de ter um convidado pelo menos tão interessante como o Pedro Lamy. Até para a semana.